Uma mulher de 22 anos que utilizava o próprio corpo para atrair homens e extorquir dinheiro. Foi após uma investigação que a garota de programa acabou presa. Segundo a polícia, ela extorquiu cerca de 50 mil reais de um jovem de 23 anos, morador de Esteio, que havia contratado a mulher para um encontro sexual em 2019. Poucos meses depois, a suspeita disse que estava grávida da vítima. Até o presente momento, nós apuramos que realmente ela praticou as extorsões. Não é a primeira vez que ela pratica esse golpe. Essa seria uma terceira vítima dessa prostituta. E nós também temos a informação de que existe uma rede de pessoas associadas praticando esse tipo de golpe. A gravidez foi inventada pela garota de programa para conseguir dinheiro com a vítima. O homem pagou o pré-natal e indenizou mensalmente a proprietária do estabelecimento onde a prostituta trabalhava. Após quatro meses, ela informou que abortou o bebê. A partir disso, passou a exigir mais dinheiro para despesas médicas. O homem fez empréstimos bancários e ainda pediu dinheiro emprestado para a própria mãe, uma idosa que repassou mais 20 mil reais à garota de programa. Uma modificação no tipo de golpe. Quando os criminosos identificam que a polícia já está prendendo, já está investigando, já está fazendo diversas operações para cometer determinado golpe, aí se modifica a forma de agir. E o que a gente vê agora nesse caso é justamente uma situação um pouquinho diferente dos nudes, mas aí inventando uma situação de gravidez, também com ameaça, com constrangimento dessa suspeita contra a vítima, que aí perdeu quase 50 mil reais com este golpe. A mulher também exigia um telefone celular novo. Para a polícia, não há dúvidas que a garota de programa usou o dinheiro para manter uma vida confortável, fazer procedimentos estéticos, comprar roupas e sapatos durante dois anos. Nós tentaremos, ao final, restituir, não sei se todo o valor que foi gasto, a gente sabe que foi gasto, mas restituir algum valor a essa vítima.